O Campeonato Catarinense, que completa 100 anos nesse 2024, a primeira edição foi lá em 1924, o portal ndmais.com.br, está fazendo uma série de reportagens sobre esse grande campeonato, figuras marcantes, clubes que já estiveram no topo e, claro, a história do estadual mais disputado do Brasil. Valéria Cienci está ao vivo com a gente, direto da redação do portal ndmais. Tudo bem, Valéria? Conta pra gente aí como é que está essa série de reportagens do ndmais. Olá, Dudu. Olá pra você e pra quem nos acompanha pela tela da NDTV. E é exatamente esse o objetivo, valorizar as histórias, tanto dos clubes quanto dos atletas que participaram desses 100 anos de Campeonato Catarinense. E nessa primeira reportagem que o ndmais produziu, são abordados os seis primeiros clubes e as origens da competição. E esses seis primeiros clubes são o Havaí, Externato, Internato, Florianópolis e também a equipe do Figueirense, equipes que iniciaram, deram um pontapé inicial na competição. Essas equipes, elas nasceram inicialmente em torno de entidades, de organizações trabalhistas, a gente até percebe pelo nome que elas carregam. E no começo foram, foram aos poucos, né, esse processo de atrair os torcedores, enfim, as equipes foram crescendo e outras foram surgindo. No total, ao longo desses anos, 24 agremiações já levantaram a taça do Campeonato Catarinense. E pra representar o oeste de Santa Catarina, nós tivemos o Perdigão, no município de Videira, que foi campeão em 1966. E também a Chapecoense, que tem sete títulos florão, o último conquistado em 2020. E além deles, também teve a conquista do Comercial de Joaçaba, que foi vice-campeão em 1966. E nesse ano, agora no sábado, nós temos um novo capítulo dessa história, com alguns personagens antigos, alguns personagens novos, como é o exemplo da equipe do Nação, que foi fundada em 2018 e que faz a sua estreia neste ano no Campeonato Catarinense. Então, a gente vai ter muitos jogos por aí, bom futebol, rivalidade e, com certeza, muitas histórias que o ND Mais vai acompanhar ao longo do Campeonato Catarinense. E eu convido você, Florão, e o pessoal de casa a acessar ndmais.com.br, que o pessoal da Arena ND vai estar acompanhando todos os detalhes do Campeonato Catarinense e também contar um pouquinho das histórias que marcaram esses 100 anos de competição. Eu volto com você. Obrigado, Valéria. Pode ter certeza que aí, vou acessar lá ndmais.com.br para saber um pouco mais sobre o nosso estadual. Kibadá, eu falo sem sombra de dúvida o mais competitivo do Brasil, que você falou há pouco. Criciúma entra como favorito. Se vai vencer, meu amigo, é outra história, diferente de outros estados que sempre são dois clubes que brigam, geralmente um que já sabe que vai ser campeão. Santa Catarina, não, né? O Criciúma é favorito, mas tem Chapecoense, tem Brusque, tem Havaí, tem o Figueirense, tem o Joinville, que fez um time interessante também. Não dá para cravar quem vai ser o campeão. É, não, não. Eu acho que, como a gente falou agora há pouco, o favoritismo continua sendo o Criciúma. Eu acho que um pouquinho mais abaixo vem Havaí e Chapecoense e o Brusque também. Esses quatro eu acho que têm maior responsabilidade, porque o Criciúma está na Série A, Chapecoense e Havaí e Brusque estão na Série B. Depois os outros vão correr por fora, pode ter alguma surpresa, mas eu acho que a responsabilidade maior é desses quatro aí. E se tivesse que apontar um favoritismo, seria do Criciúma. Mas, às vezes, as surpresas acontecem e a Chapecoense costuma surpreender. Essa é a nossa esperança.